Vamos lá, gente, olha só. Hoje começa a semana do Dia dos Pais, o próximo domingo já é Dia dos Pais. Aí aqui no nosso SC Noir a gente começa hoje a exibir uma série super bacana, Pai Presente. Vamos mostrar bons exemplos de paternidade. Nesse primeiro episódio, nessa primeira reportagem de hoje, você vai conhecer a história do Francisco. Gente, ele adotou cinco filhos sozinho. Vamos ver, rodou. Nesta família, o momento do nascimento foi substituído por boas-vindas. O cenário não é muito comum. Um homem solteiro que decidiu ser pai por meio de um gesto de amor, a adoção. Esse desejo, ele me acompanha desde a adolescência. E quando eu cheguei mais ou menos aos 23 anos, eu descobri que seria possível adotar sozinho, foi uma liberdade, né? Primeiro, no ano de 2012, vieram os irmãos Cristiano e Cristine. Na época, ele com 14 anos e ela com 9. O processo demandou inovação do judiciário por se tratar de uma adoção monoparental, tardia e com crianças que tinham sido recentemente devolvidas por outra família. Já diria o ditado que Mar Calmo não faz bom marinheiro. E foi por isso que quando a adoção dos filhos mais velhos já era estável, Francisco resolveu adotar mais três. E assim chegaram os trigêmeos. Quando estava tudo bem tranquilo, eu fui convidado para adotar novamente pela justiça em 2018. E em 2019 chegaram os trigêmeos. Os irmãos mais novos, Andriu, Mayra e Iago, chegaram para completar a família. E aí, novamente, acontecia um nascimento. Não biológico, mas agora nascia um pai de cinco. Eu tive que me adaptar muito, eu tive que aprender muito. E tu consegue cumprir mais do que um papel ao mesmo tempo. Isso vale tanto para homens como para mulheres. A gente consegue cumprir esse papel dito feminino e dito masculino. São cinco filhos, cada um com suas particularidades. Para o pai, um desafio diário. E por mais que seja diferente ser pai solo, Francisco afirma que não é uma tarefa tão difícil como parece. Eu não posso me comparar com mãe solteira, porque o nível de cobrança que eu recebo da sociedade como pai solteiro é infinitamente menor do que uma mãe solteira. Então, se eu decidir assim, ah, eu vou sair um dia e vou para uma balada. Vai ter uma fila de gente querendo ficar com meus filhos. Se uma mãe solteira decidir fazer isso, as pessoas vão jogar pedra nela. A paternidade por meio de adoção tem um tempo diferente. Se tornar pai não acontece no primeiro choro ou durante o rompimento do cordão umbilical. Existe só uma medida que segue igual em todos os casos. O amor. A paciência vem antes do amor, num processo de adoção. E com muito amor se constrói. E quando a gente vê, a gente ama. E falando em amor, algumas demonstrações chegam de forma verbal. É uma pessoa muito cativante, muito alegre, que contagia todo mundo em sua volta. É alguém para se espelhar de verdade. Uma pessoa que eu admiro, eu sempre penso nele. Ele é um cara que merece coisas boas e que eu fico feliz pela família bonita que a gente construiu junto. Outras demonstrações chegam pelos traços de um desenho. Independente da forma de demonstrar afeto, o que resta é a coragem e o amor de pai para filho e de filho para pai.